Diretor-Geral da Fundação Estatal de Saúde de Maricá. FEMAR torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de concurso público destinado à contratação de profissionais com ensino médio, técnico e superior. A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 10 de dezembro de 2023, para cargos de nível médio, e no dia 14 de janeiro de 2024, para cargos de nível superior. O prazo de validade do concurso público será de dois anos. O prazo de validade do concurso público será de dois anos.